Cara, tá procurando games e acessórios? Vai na parceira do canal, a GearBest, links na descrição, bora lá! Depois de falar de um dos personagens mais misteriosos da saga Resident Evil, o Hank, vocês pediram bastante nos comentários e hoje eu vou falar dele, que pode ser considerado um possível sucessor do Senhor Morte, que é um soldado quase perfeito chamado Vector. Bom, eu sou o Emineste e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa maratona de Resident Evil aqui no canal e hoje contando pra vocês a história completa e também, por que não, as curiosidades do personagem Vector. Mas antes de começar, vocês já sabem, né? Inscrito mafioso, taca o oco nesse like antes de começar o vídeo. Além disso, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você ajuda o canal a crescer ainda mais e não perde nenhum vídeo, então se inscreva aí, beleza? Bom, pra começar, vale lembrar que Vector é somente um codinome e quase não se tem muitas informações sobre ele. Não se sabe seu nome verdadeiro, sua idade, sobre sua infância, nem mesmo seu rosto, diferente do Hank que, no epílogo do Resident Evil 3, é possível ver o rosto dele. Pois bem, o Vector foi treinado pra ser um soldado de elite, assim como seu próprio mestre Hank, ou o Senhor Morte, como queiram chamar. E, de fato, suas habilidades corresponderam às expectativas, tanto do Hank quanto da Umbrella. Como se o Vector tivesse nascido com um dom especial, ou predestinado a ser um grande soldado. Quando ele era mais novo, ele treinou artes marciais com os melhores mestres japoneses da época. Além disso, seus treinamentos sempre envolviam velocidade e técnicas furtivas, o que tornou ele um soldado extremamente silencioso e sorrateiro. Como resultado de todos esses treinamentos, ainda jovem por sinal, seus mestres diziam que Vector se tornou quase uma sombra, com velocidade sobre-humana. Além disso, ele tem boas habilidades com armas brancas, especialmente em combate com facas. Todas essas skills, digamos assim, chamaram a atenção de um cara conhecido como Hank, que levou o Vector pra aprimorar ainda mais suas habilidades na ilha de Rockford, agora sobre a supervisão da Umbrella e dele próprio. Durante esse treinamento, ele derrotava todos os seus parceiros e chegou até mesmo a derrotar o Nikolai, que batia um x1 com o Hank direto. Com o tempo, era inevitável ele enfrentar seu mestre Hank também, mas essa batalha acabou dando empate, tamanha era a força dos dois. Depois de todos esses testes, Vector entrou para a equipe Delta do serviço de segurança da Umbrella, mesmo após ele ter manifestado interesse de trabalhar junto com o Hank, que era da equipe Alpha. O cara era o mestre dele, então ele queria estar junto do seu mestre, só isso. Mas a Umbrella decidiu separar os dois pra meio que equilibrar as forças com os outros times, saca? Imagina uma equipe formada por Hank e Vector, seria injustiça, né? Bom, na equipe Delta, o Vector tinha a função de reconhecimento, onde ele usava as suas habilidades de camuflagem e a sua velocidade, que era bem interessante. A roupa que ele usa durante as missões permite que ele fique invisível e assuma a forma dos inimigos, algo chamado mimetização, mas isso por um curto período de tempo. Em 1998, Vector e sua equipe receberam uma missão bem importante. Esse ano foi justamente o ano da infecção de Raccoon City pelo T-Virus. A Umbrella mandou a equipe Delta numa missão chamada Operation Raccoon City, que teria dois objetivos principais. Primeiro, destruir toda e qualquer evidência que poderia prejudicar a Umbrella, ou seja, destruir todas as provas da cidade que poderiam incriminar a empresa. E segundo, matar qualquer um que esteja no seu caminho, seja policial, soldados do governo e até mesmo sobreviventes do surto, que são pessoas inocentes, os civis. Galera, sobre isso eu prefiro falar num vídeo à parte, porque já incluiria outros personagens e o vídeo é específico do Vector, ok? Então, se vocês quiserem saber da história completa do game Resident Evil Operação Raccoon City, podem pedir aí nos comentários, ok? Pois bem, continuando. A equipe Delta também era formada por soldados de Elite, mas que nem chegava no dedinho do pé do rank do Vector. Essa equipe é chamada também de Wolfpack e seus integrantes eram Lupo, Bertha, Quatro Olhos, Spectro e Beltway, cada um com habilidades específicas. E sobre eles eu posso falar com mais detalhes no enredo com spoilers do Resident Evil Operation Raccoon City, beleza? Bom, durante a Operação Raccoon City, Vector chegou a topar com o rank, que tinha perdido seus homens quando o William, transformado, atacou todos eles. E sobre isso eu falei no vídeo do rank. Com isso, o rank pediu a ele que evacuasse a instalação, enquanto ele ficaria ali para completar a missão sozinho, para vocês terem uma noção de como o rank é foda. Mesmo querendo ajudá-lo por ser seu mestre, o Vector respeitou sua decisão e seguiu com a sua equipe em frente para cumprir a missão de destruir as provas contra a Umbrella. O personagem conta também com algumas curiosidades, bem poucas por sinal, afinal já falei que pouco se sabe sobre ele, né? Uma dessas curiosidades é que ele possui as mesmas habilidades do Willow, que é um membro do Echo Six da Spec Ops. E que nos primeiros trailers do jogo Resident Evil Operation Raccoon City, o Vector aparece matando o Leon, o que seria meio bizarro, né? E por isso também ele ganhou grande destaque dentro da equipe Delta. E vocês, o que vocês acham do personagem? Bom, como ele é um cara que bateu um empate com o rank, então eu acho, né, que ele deveria aparecer mais, porque os dois são fodas pra caralho. Além disso, galera, vocês podem comentar mais exemplos de temas aí, viu? Vocês podem sim participar do canal também, dessa maneira. Não é só eu que faço os temas, vocês podem contribuir também. Não se esqueçam de deixar seu gostei pra ajudar na divulgação e se inscrevam no canal, galera, se inscrevam aí. Vamos bater a meta aí de 200 mil inscritos logo. Eu agradeço vocês de coração, a vocês que estão se inscrevendo aí. E você que se inscreveu, ativa o sininho pra receber mais vídeos. Me sigam nas redes sociais, eu divulgo os vídeos por lá também. Assim vocês não perdem de maneira alguma, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!